Jesus, eu amo o som da Tua voz Suas palavras são as que já fez E o mais doce é, tudo o que tenho eu Leva-te o mal, os meus reis Não me importa, quando sou Jesus, eu amo o som da Tua voz 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 Eu encontrei o bem mais preciso 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 Maria Jesus, eu amo o som da Tua voz Eu encontrei o bem mais preciso 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 É o mesmo que te abraça, e te abraça, e te abriga, e te abriga. Maravilhoso, você tem o meu forte, a eternidade que me brilha, Jesus. Amém. 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 Amém.